A Unidade Local de Saúde está preocupada face à grande afluência ao hospital em detrimento dos centros de saúde. Entretanto, estes centros vão ser reforçados em breve com dentistas e um projeto de saúde móvel. A saúde em destaque nesta edição do Jornal Reconquista porque a gripe está a entupir as urgências. Mas damos também conta de um prémio que a Academia de História atribuiu a uma autora Beirã, Natural de Pomar, Freguesia de Sarzedas, e no Lar Major Rato, para promover o envelhecimento ativo, as cantigas ajudam a passar o tempo. Destaque neste Jornal, ainda para o interior, para a notícia sobre os 38 anos do Centro Social Padres Redentoristas, menos positivo a Central Nuclear de Almaraz, que tem uma queixa apresentada por Portugal e registrou uma nova falha. Em termos de justiça, uma logista está acusada pelo Ministério Público de bordelar uma idosa no valor superior a 250 mil euros. Vila Velha de Rodão, a Câmara Municipal, emitiu um comunicado para reforçar o esclarecimento sobre um conflito referente à gestão da pousada Portas de Rodão. E em Tinalhas, o povo votou e a Romaria da Rainha Santa volta em julho. Em Pena Macor, à Festa do Fumeiro em Aranhas, no próximo fim de semana. Destacamos ainda, em termos de desporto, a Associação de Futebol de Castelo Branco vai ter uma nova sede em frente às instalações da PSP. Estes e outros temas em constante atualização no site do Reconquista em www.reconquista.pt ou no meu canal, carregando na tecla verde e marcando o código 222684.